Boa noite, Relevanz, Glória a Deus, quantos estão felizes nesta noite, Aleluia, quantos estão preparados para algo grandioso aqui na presença do Senhor, Aleluia, você que está cumprimentando o seu irmão aí, nós possamos estar conectados com o Espírito Santo nesta noite, Ele tem grandes coisas para nós, rega as suas mãos bem alto agora, comece a agradecer ao Senhor por esta noite, junto comigo, vamos lá, agradece ao Senhor, obrigado Jesus, por esta noite tão especial, obrigado por cada um que está aqui, nós queremos experimentar algo em ti nesta noite, nós cremos nisso, se você crer nisso, aplauda Jesus e faça um barulho bem alto para Ele, um grito de glória a Deus e alegria, Ele está aqui, Aleluia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Como entender, foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar Vamos juntos, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é que luta por mim, aleluia, 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 ele fez, e ele fez o mar se abrir, Nós somos mil e aleluia Aleluia Eu junto sua nuvem Sua nuvem é o sinal que estás comigo Sufoco na escuridão me guia Eu compro-me e dou-me Abri o mar pra eu passar Aleluia Pegue as suas mãos e declare que Deus é quem Deus é quem luta por mim E a vitória conquistou Aleluia Aleluia E Ele fez o passe a mim E pelas águas me guiou Aleluia 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 Com liberdade cantando 1, 2, 1, 2, 3, 4 No Egito tomou-me pela mão Era minha prometida Entra a sua vida Jamais eu me esqueci Pra sempre vou cantar Que a morte foi vencida Pois o respeito há E em quando o Egito tomou-me pela mão Era minha prometida Era minha prometida Eu posso habitar Jamais eu me esqueci Pra sempre vou cantar Que a morte foi vencida No poder do seu amor Enche sua mente Declare Deus é quem E Deus é quem luta por mim E a vitória conquistou Aleluia! 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 O mar se abri Aleluia Aleluia Vamos celebrar mais uma vez Aleluia! Aleluia! Aleluia Colocou na liberdade e cantamos em grau E entrou no meu Egito Tomou liberando É uma guerra prometida Eu posso habitar Jamais eu me esqueci Pra seguir o cantar E a morte Já me deixarei E com 10, 10 A morte 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 1, 2, 3, 4 Vamos lá Lembrei da canção Cristo Cristo é o retrato de Deus Do que foi feito Antecedeu Primeiro Antes Antes do nascer Fez justiça E se morreu Supremo A morte A morte A morte A morte A morte Vamos lá Vamos juntos 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 Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Oh, nós somos os Teus Filhos Oh, que nessa noite Nós possamos restaurar Nós possamos restaurar a nossa identidade Nós somos filhos Somos amados Oh, onde estão os filhos do Senhor nessa noite, nesse lugar? Pegue as Suas mãos Comece a falar com o Senhor Senhor, eu sou o Teu Filho Isso é quem nós somos Isso é quem nós somos Essa é a nossa identidade Amém? Vamos erguer essa canção Vamos encher esse lugar de adoração Vamos preparar a ponte Vamos explorar a batéria Um, dois, um, dois, três Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora eu posso cantar Eu sou o Filho de Deus Vamos juntos Vamos juntos Abri o mar Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora eu posso cantar Quatro Eu sou o Filho de Deus 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 Essa noite Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Se você é livre, cante com toda força com tudo o que temos Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos lava de todo pecado Sangue do Senhor Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além de Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue de Jesus Vai cair, bando De Jesus Vamos na igreja O Senhor Nós somos tão gratos pelo teu sangue O peitozinho baixo O Senhor Nós somos tão gratos pelo teu sangue Porque por meio dele Nós temos acesso novamente ao Pai Nós temos acesso ao Pai Você pode celebrar isso nessa noite Com palmas, com gritos de louvor Nós te adoramos Nós te adoramos, Jesus Obrigado pelo teu sacrifício na cruz Oh, seu sangue Seu sangue nos trouxe pra perto de novo Oh, seu sangue, Senhor Que nos lava Esperou Oh, seu sangue Que nos lava Que nos lava Dos pecados Que nos traz Que nos traz Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Você pode aplaudir ao Senhor com toda a força Ele é digno Ele é digno Não, insolta, insolta É Ele, insolta Pode, basta Ele é o nosso motivo O motivo da nossa canção Será que você pode erguer os braços mais uma vez E contemplar essa presença? Vamos contemplar essa presença Aleluia Um, dois, três Nosso honroso aqui, Espírito Santo Estou preparando o caminho Endireitando as veredas E cada vez mais diminuir Por que não importa que Ele cresça? Um, dois, três Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Dono dos meus dias Estou preparando o caminho Endireitando as veredas E cada vez mais diminuir Por que importa que Ele cresça nele E nele o meu prazer está Não sou digno de desatar a sua sandáia E nele a minha vida está E eu caminho com a certeza De que Ele virá É Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Tu és o dono dos meus dias Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria O dono dos meus dias E Ele virá E Ele virá Soberano em poder Ele virá E o governo E o governo Veja Ele entrar Como se Ele virá Ele virá Soberano em poder Soberano em poder Ele virá E o governo E o governo Veja Ele entrar Soberano em poder Soberano em poder E é Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria E é Ele E é Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria O dono dos meus dias Ei Nós chamamos Nós chamamos Abrimos portões Para que entre o rei da glória Oh Exaltado és Exaltado és Ele virá Soberano em poder Ele virá E o governo Está nele Ele virá Consigo Ele virá Ele virá Soberano Soberano em poder Ele virá E o governo Está nele Feito Ele virá Consigo E é Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo E com alegria Dono dos meus dias Tu é Santo E é Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Doe dos meus dias Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvo, digno de louvo Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvo, digno de louvo Amém Será que nós podemos aplaudir e glorificar o nome dEle aqui nesse lugar? Vamos estar juntos com muita alegria, com muito louvor Com muita adoração, contemple a presença dEle aqui nesse lugar Nós te honramos, Espírito Santo Nós te honramos, Espírito Santo Honramos a Tua majestade, a Tua presença Vamos, querido, um pouco mais Ele está aqui nesse lugar Com alegria, com alegria Mas eu amo a morte Oh 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 och e 기� societal Lararararara 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 Vamos juntos, pega a sua voz e decore Só Tu és santo Só Tu és santo E não há E não há outro Como Tu E não há outro Como Tu E não há outro Certo com nossas vozes Aqui nessa noite, com todo o nosso Foi que nós cantamos Só Tu és santo Só Tu és Só Tu és E não há outro Como Tu E não há outro Como Tu E não há outro Como Tu E a Tua igreja declara Só Tu és Som Tu Somos juntos Som Tu É Somos juntos Som Tu E não há outro E não há outro E não há outro Obrigado.